Hoje, a vida é digital. Nós dependemos dos nossos smartphones, tablets e notebooks não somente para o trabalho diário, mas também para compartilhar e estar em contato com amigos e familiares. Mas cada vez que você está na rua, há uma chance do seu celular novinho ou do seu querido notebook serem roubados ou perdidos. Felizmente, existe uma forma de você se proteger. O Prey é um eficiente software anti-roubo que lhe permite rastrear facilmente os seus aparelhos. Assim, se o seu notebook, celular ou tablet alguma vez desaparecer, você simplesmente acessa um site seguro e pode ver exatamente onde ele está. E se você achar que ele foi roubado, você pode tirar fotos usando a sua webcam e ainda capturar imagens da tela para saber exatamente quem está em frente dela e o que está fazendo. O Prey trabalha silenciosamente em segundo plano. Assim, quem quer que tenha o seu aparelho, nunca vai saber que está sendo observado. Você pode ainda bloquear o seu aparelho e apagar as suas senhas para ter certeza de que seus dados e contas estarão protegidos. O Prey roda em todos os sistemas operativos. Com isso, você pode controlar facilmente diferentes aparelhos de um só lugar. Então, tome o controle e não arrisque perder o que é seu. Instale Prey hoje, gratuitamente, e junte-se a milhões de pessoas que descansam tranquilas, sabendo que a sua vida digital está protegida.